Essa é aquela notícia que a gente enche o coração de alegria para passar para o nosso telespectador. Portanto, a partir da próxima segunda-feira, a partir de 12 anos, começa a vacinação da Covid-19. Quem vai explicar melhor como vai funcionar todo esse esquema vacinal é o prefeito Roberto Naves, que está ao meu lado. Prefeito, muito obrigado por atender a Record TV Goiás. Como que vai funcionar esse esquema vacinal a partir de segunda-feira? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Oluares. Um prazer muito grande estar falando com você, com todos os telespectadores da TV Record. A partir de amanhã, o sistema já vai estar disponível para que os pais possam fazer o autocadastro desses jovens que têm entre 12 e 17 anos. Na segunda-feira, já vai ser aplicada vacina nesses jovens que têm 12 anos ou que tenha entre 12 e 17 anos, mas que apresente algum tipo de comorbidade. Nós tomamos essa decisão, Léo ou Oluares, devido à oferta de vacina que nós estamos tendo nesse momento, que é da marca Pfizer e que é a única que está autorizada para poder ser aplicada nos nossos jovens. Então, nós vamos continuar também, Oluares, avançando naquela faixa etária entre 24 e 18 anos. Então, nós vamos iniciar a vacinação dos nossos jovens e vamos manter a vacinação no que diz respeito às pessoas que têm entre 24 e 18. Ou seja, as famílias, então, precisam fazer o cadastro das pessoas com 12 a 17 no vacina.anapolis.go.gov.br barra cadastrar, né, prefeito? E seguir a orientação. Normal. A partir de amanhã, da mesma forma que foi feito com os adultos, os pais poderão entrar no sistema e fazer o cadastro dessas crianças e, a partir de segunda, nós vamos estar vacinando 12 anos ou entre 12 e 17 com comorbidade. Hoje, qual a faixa etária que está sendo imunizada aqui na cidade? Olha, até hoje nós estamos concluindo aí a faixa etária até 25 anos. Então, a previsão é de que na semana que vem a gente consiga avançar ainda mais, tendendo a chegar até mesmo até 18 anos. Prefeito, é importante, a gente aproveita até a grande audiência que a gente está tendo nesse momento para falar da importância da segunda dose. Pode procurar os postos de vacinação e garantir a segunda dose? Olha, quem está dentro do prazo para poder receber a segunda dose pode acompanhar o calendário. Os postos de vacinação estão funcionando e é muito importante a gente receber essa segunda dose. Os estudos comprovam que a eficiência das vacinas, às vezes, até mesmo dobra com a aplicação da segunda dose. E nós já entendemos que a única forma, né, Leonardo, Aloares, da gente vencer o Covid-19 é vacinando. Prefeito, muito obrigado. Pois não, pois não, Aloares? Nós falamos agora há pouco com o secretário estadual de saúde, o doutor Ismael Alexandrini, ele chegou a falar que 214 mil goianos não estão retornando para tomar a segunda dose. Em Anápolis, tem esse problema também das pessoas não estarem procurando as unidades para tomar a segunda dose? O Aloares está dizendo que agora há pouco, cerca de 214 mil goianos, o secretário Ismael Alexandrini, informou que não procuraram os postos de vacinação. Está tendo essa baixa procura aqui em Anápolis também? Olha, está havendo a procura, mas não está dentro daquilo que a gente considera satisfatório. Então, é preciso que as pessoas que já tomaram a primeira dose, que acompanhem através do seu cartão de vacinação, Aloares, para saber certinho a data, é que ele tem que procurar no posto de saúde e receber a segunda dose. A imunização, ela só está completa quando você recebe a segunda dose. Fica aqui o nosso apelo a todo cidadão Anápolis, a todo cidadão goiano, para que a gente possa concluir essa etapa e, assim, vencer o Covid-19. Ok, prefeito Roberto Naves, muito obrigado pelas informações. Aloares, eu vacinei no grupo de professores. Estou aguardando, prefeito, chegar dia 15 de setembro para tomar a segunda dose. Estou ansioso, Aloares. É, eu tomei, o meu foi dose única, né, já estou imunizado também, meus pais tomaram com duas doses, né, todo mundo imunizado. Leonardo, muito obrigado, prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Gente, vamos tomar a vacina, porque quanto mais a gente tomar a vacina, menos cepas vão surgir, menos variantes, menos pessoas vão pegar essa doença. Vamos lá, vamos conversar com amigos, vamos conversar com a família, para todo mundo tomar a vacina, viu? Daqui a pouco, Cláudio Silveiro, que também já está vacinado, vai trazer as notícias do esporte para você aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco tem Hora da Venenosa com a Débora Lira e a Cobra Nini, trazendo as notícias do mundo das celebridades para você e tem o quadro DNA Hora da Verdade. Mas agora, atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, e vamos falar da Tonelli, coisa boa, viu? Atenção, a Tonelli Pneus está com uma oferta melhor do que a outra para você pagar pouco e cuidar bem do seu carrão. Confere aí com o Leandro. Oi, Leandro! Fala, amigão, nesse mês de agosto, promoção para o seu carrão é aqui na Tonelli Pneus. Pneu aro 13, a partir de R$ 207,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 277,90. Par de amortecedor com dois anos de garantia, a partir de R$ 57,90 já instalado. Kit de troca de óleo, mais o filtro, a partir de R$ 127,90. Acesse tonellepineus.com.br ou ligue 0800-500-3000. Traga o seu carro e venha para a Tonelli! Pode falar, Leandro? Pode falar? Beleza, vou falar então, viu? O que era melhor, o que era bom, aliás, ficou ainda melhor. O que era bom, ficou ainda melhor. O Leandro me autorizou a garantir para você que procurar a Tonelli. Agora tudo, eu disse tudo, em até 18 vezes do cartão Visa ou Master. É isso mesmo, o único centro automotivo do Brasil a venderem até 18 vezes do cartão. Meu amigo, não perca tempo não, minha amiga, não perca tempo não. Ligue agora nesse telefone 0800-500-3000, 0800-500-3000. Ou então você pode acessar o site Tonelli Pneus, Tonelli com dois L's, tonellepineus.com.br e agendar seu horário. Lembrando que a Tonelli fica ali na Avenida Anhanguera, próximo ao viaduto da BR-153. 0800-500-3000. Girando, girando, tem mais informação para você nesta quarta-feira. Daqui a pouco tem o quadro DNA, Hora da Verdade. Uma quadrilha que vinha praticando furtos a comerciantes foi presa pela galera da Romu. Olha aí, o pessoal vinha aprontando, entrando em comércio, fazendo aquela farra no comércio. Só que a farra acabou. Sabe por quê? O pessoal da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, foi lá e pegou essa turminha aí. O Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, está comigo aqui no Balanço Geral. Comandante, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Conta pra gente como é que foi essa operação aí. Boa tarde, Loares. A todos que nos assistem, é uma honra. Falar contigo, muito obrigado pela deferência ao nosso grupamento. Nós temos um trabalho na Romu, Loares, desde que eu assumi, nós implantamos ali o Empresa Amiga da Romu. Nós colocamos esse adesivo em alguns comércios, já passamos aí de 100 comércios com esse adesivo. E o comerciante tem um acesso direto com a nossa viatura, com os nossos oficiais do dia, nossos supervisores. Quando acontece alguma situação de crime, ele consegue falar com a viatura imediatamente. Foi o que aconteceu ontem, através desse número de telefone. Esse casal estava no supermercado ali na região oeste de Goiânia. Um comparsa deles já estava no segundo estabelecimento. Como é que eles reagem? Eles simplesmente chegam no local, separam aquilo que interessa a eles, geralmente mercadoria de alto custo. Relacionada a uma encomenda que eles já têm, já tem os receptadores que fazem os encomendas, pessoas físicas, as encomendas são pequenas. Eles separam aquela mercadoria, chega esse casal, procura já os pontos cegos que foram mostrados ali, estabelecidos pelo olheiro. Chegam, colocam nas mochilas e saem. Saem dali e já vão para outro estabelecimento. Por isso nós mencionamos aí que é furtos simultâneos. Já vem atuando há algum tempo. Nós estamos mostrando essas imagens, porque a lei de abuso de autoridade nos permite, quando se trata de interesse público, para que outras pessoas que foram vítimas, comerciantes, grandes ou pequenas vítimas dessa quadrilha, compareçam a central de flagrantes, prestam seus depoimentos, para que eles fiquem o máximo de tempo possível longe da sociedade. Foram enquadrados pelo artigo 155, Lores, e 288, que é a associação criminosa. Eu vi carne, até carne eles furtavam, comandante? O que acontece? Alguns dias atrás, nós tínhamos informações que esse grupo estava furtando aí, se dedicando a bebidas destiladas, bebidas quentes, só bebidas caras. Então, varia muito da questão das encomendas. No dia de ontem, alguém estava querendo fazer um churrasco aí, e aí eles estavam se dedicando a carne selecionada, as carnes de primeiríssima qualidade, para se ter uma ideia, essas carnes que eles separaram só no primeiro supermercado, já passavam de R$ 700 de prejuízo. Para se ter uma situação atípica, Lores, que aconteceu no mundo do crime, as coisas repetitivas. Várias passagens, em liberdade, tranquilamente, nem Torozeleiro Eletrônico estava utilizando, e a falta de união dos criminosos. Esse indivíduo da motocicleta, quando ele percebeu que os seus comparsos tinham sido presos, o casal, ele tentou ludibriar a equipe, dizendo que esse casal teria roubado a sua motocicleta, que ele também era vítima do casal, achando que a gente ia cair nessa conversa fiada. Logo descobrimos aí, desenvolvemos a ocorrência, e percebemos que ele fazia parte dessa quadrilha, foi preso e está à disposição da justiça, sem direito à fiança. Agora, a moto é uma moto utilizada para transporte de passageiros, ele era cadastrado como motofretista? Lores, é aquela situação que nós temos visto, né? Infelizmente, pessoas criminosas, sem escrúpulos, têm se infiltrado no meio dessas pessoas que trabalham arduamente em Goiânia 24 horas, entregadores, motoboys, mototaxistas, e usado desse artifício de fingir que são trabalhadores para praticarem crimes. Esse indivíduo aí, de fato, ele pratica a profissão, eu teria que praticar a profissão de mototaxista, essa moto cadastrada na nossa Secretaria Municipal de Trânsito, já foi comunicada essa situação também, para que ele perca essa permissão, para não ficar sujando aí uma classe batalhadora, trabalhadora, que a gente honra e respeita bastante. Obrigado.